Agora a gente fala da explosão de um apartamento em Balneário Camboriú ontem à noite que assustou moradores. Agora os bombeiros estão coletando dados e ouvindo pessoas para concluir o laudo da perícia que deve sair nos próximos 30 dias. A explosão aconteceu por volta das 4h30 da tarde e deixou dois feridos. Um homem que sofreu queimaduras de terceiro grau e segue internado em estado grave e uma mulher que teve ferimentos leves. Os dois estavam nesse apartamento, o mais afetado pela explosão. Pelas imagens é possível perceber o tamanho do estrago. Com o impacto, parte da mobília foi destruída, as portas foram arrebentadas, assim como as vidraças, e o forro de gesso foi ao chão. As instalações elétricas ficaram totalmente comprometidas. A explosão atingiu um dos sete blocos desse condomínio residencial. 32 apartamentos tiveram danos materiais e foram interditados. 70 pessoas ficaram desalojadas e a suspeita é de que tenha acontecido um vazamento de gato. O pessoal vai ser liberado após a vistoria dos bombeiros fazendo o seu laudo. Tem que ver a parte elétrica, tem que fazer a limpeza do local. Os moradores dos demais blocos do edifício ficaram assustados. Fiquei meio em pânico, querendo ou não, com toda a situação aí. Fiquei assustadíssima e eu queria logo saber que bloco era, porque eu moro no bloco 7. E aí eu fiquei sabendo que era um apartamento no bloco 2, mas na verdade não foi um apartamento, foi um andar inteiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.